Ai, ai, como é difícil, eu só... Muito obrigado. Eu não tenho. Eu sou pobre. Eu não tenho, eu sou pobre. Olá. Olá. Ai, 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 ui, 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 que vida difícil. Hã? Oi, menino, eu quero entrar aqui dentro da casa só a filha da moça. Eba, quero sim. Muito obrigado, moça. Vem, amigo. Amigo. Eba, finalmente. Essa é a filha da moça. Caraca, que quartal. Jesus. Eu não acredito. Máquina de... Eu só tenho pipoca na mão. Eu amei, 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 amei. A melhor coisa da minha vida é fazer o caminhão da coisa assim. Boa Muito boa Oxe, amigo, a gente vai falar outra língua Que legal Ele falou oi Oi, Teteus Play Oi, amigo Oi, filha da moça Você deve estar com fome, caralho A máquina de pipoca me deu sem eu querer A máquina de pipoca me deu sem eu querer Oi, amigo É meio engraçado mesmo É que eu sou pobre Você quer comer água? Eu sou pobre e não tenho nada Mentira 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 Meu Deus Caraca Castelo Eba Eita Eba Castelo Piscina Bolinhas Bolinhas Eba 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 Vou fazer Vou fazer Bolo Mentira Mentira Caraca Cadê o tempo certo? Bolo 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 Caraca Que legal Ai, acho que o comum come muita pipoca Ai Ai Caraca Que bojo Vou dar descarga 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 Pera 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 Pessoa Já Volta Meu Deus Depois de ter usado banheiro O que que vai vir depois dessa comida deliciosa? É O banco Filha da moça Eu posso Vem comer Eba Eba Meu Deus Meu nome é Pandinha e o seu? Meu Deus Meu nome é Matheus Mas meu Apenhido É T Te Te Teus Meu nome é Matheus e meu apelido é Teteus Meu Deus Ela tem um sanduíche Fique à vontade Muito obrigado Jesus Caraca, que fome Que fome Nossa, isso daqui é muito bom O que é isso? Nossa, meu filho Será que isso daqui é um bolo? Estão batendo E eu ganhei Sushi Eu não sou muito dessas comidas chinesas Mas Sushi é muito bom Ai meu Deus Esse prato aqui O que é isso daqui? Vamos fazer E Era Meu Deus Uma salada Meu Deus Meu Deus do céu Sofá 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 Barulho Ai que fome que eu tô Vou comer Vou comer Vou comer Vou comer Vou comer Que fome Que fome Eu vou ter muita fome O que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Caraca, que bebida Bebida, bebida Bebida Eu nunca vi uma bebida Nunca peguei uma comida De uma bebida Porque eu sempre fui pobre Mas graças a filha da missa E a moça Eu acho que eu tô feliz Mesmo com essa roupa Mesmo com roupa aqui Com essa roupa Mesmo com minha roupa Estou feliz Tchau Ai Pessoal Esse foi meu Esse foi o primeiro episódio Não Primeiro não Foi o segundo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o like Se inscrevam-se no canal Ativem o sininho E falou Pera Cadê a pista de dança? Aqui Ela tá aqui Eu vou dançar Que nem a última vez A última vez Eu demorei pra achar A dança da minha amiga Acho que não era essa não, né? Era essa, né? Vamos dançar do meu jeito Essa é a única dança Que eu sei Pessoal Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreva-se no canal Ativem o sininho E falou Fiquem com a dança Tchau